O Trevinho vai renascer com os poderes do Minato e vai ser muito forte, isso mesmo! Mas se você deixar o like em 3 segundos e comentar Minato, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário! Em 3 e 2 e um Super Mega Ultra 1, conseguiu? Então se chegar em 2 mil likes, eu continuo essa história, então bora pro vídeo! O que é isso? Um velho cajado voador, seu mago, é? Tá chamando o que, gente, velho? Eu sou o Hagoromo Otsutsuki! Eu não conheço, não faço ideia quem você é! Por que eu tô flutuando em cima de uma floresta escura? Você não sabe quem é o Sábio dos Seis Caminhos? O Sábio dos Seis Caminhos? Isso tem cara de curso enganoso, hein? E é sério que você foi o escolhido? Você que me escolheu com esse cajado aí! Eu escolhi errado, então! O que eu vou ter? Vou ter que levantar uma espada? Excalibur? Não, garoto idiota! Você, Trevor, irá receber vários e vários poderes para salvar Boruto Uzumaki! Boruto Uzumaki? Esse é o nome? O filho de Naruto Uzumaki, o sétimo Hokage! Deixa eu anotar no meu papel invisível aqui, tá? Bom, aparentemente tem uma chup, uma 10 caudas que tá atrás desse garoto! Ai, tá passando imagem na minha cabeça de que que é isso aí! Ah, tá, tudo bem, tudo bem! E você vai ter que treinar com os poderes do quarto Hokage, Minato Uzumaki! E esse cara é forte? Ele é o quarto Hokage, tirota! Ai, desculpa, senhor Garomomo! É, Boromo! Será que eu fiz a escolha certa? Será que eu... Então eu vou renascer com os poderes desse estado de Minato? Sim! E você vai ter que treinar e ficar mais forte, tudo bem? É... Você é forte, então, né? Tá, 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 calma, 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 calma! Eu vou, eu vou, eu vou obedecer você! É, você sabe que se você não salvar Boruto Uzumaki, você vai falhar na sua missão e aí eu vou acabar com você, né? Não, 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 não precisa não, não, não precisa não, não, não precisa não! Ah, eu vou, 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 irmão! Eu vou, eu vou fazer tudo certinho, bonitinho, bonitinho! Hum, tudo bem, então, garoto, agora vá! Que, 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 eu não pedi cabelão desse jeito! Não, não, não quero cabelão desse jeito, não, não! Ai! Ah, não, ele não me deu tantas informações onde encontro, como é que eu, que eu, que eu encontro aquele cara? Como é que eu treino? Ai, tem um milhote no cajado que não explica nada! Ah, tá... Ai, onde é que, que lugar é esse? Que é pedras, grama, árvore, espinha... Ah, tem um portãozão ali, hein! Será que talvez aquele tal do Boruto Uzumaki tá ali? Bom, não custa checar, né? Eu não sei de... Eeeeeee! Oh, oh, oh! Ora, ora, o que eu vejo aqui! É... Quem é você, garoto? Alto lá! Você é o Boruto Uzumaki? Não! Eu me chamo Kevin! Ah, hum... Ah, tá... Então não é você que eu quero... Ei! Tá se aproximando da vila, por quê? Sai daí já! Por quê? Porque eu não vou deixar você passar! Eu tenho uma missão, tenho que encontrar Boruto Uzumaki, porque eu fui criado pelo Kakoromo, o sábio dos seis caminhos, e eu preciso encontrar ele agora! Ha, 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 ha! Quem é Kakoromo? E você conhece Boruto, ué? Eu tenho o poder do Minato Namikaze, o quarto Hokage! É isso aí, aceitei! Espera, você disse que tem o poder do quarto, ué? Aham! Hum, interessante! Você poderia valer um bom preço, se for se verdade... Ô, tu vende as pessoas, é? Hum, que tal vim comigo, hein, garoto? Ô, nossa, que velocidade! Volsa aqui! Nossa, que velocidade! Não foge! Não, espera! É verdade mesmo? Você é tão rápido quanto esse? Ai, isso não vai ficar barato! Ai, ele é forte! Tu fala de fogo! Ai, para com isso! Legal, vou levar esse cara comigo, vou ganhar um bom dinheiro! Para com isso! Ai, ele sabe fazer um racing gun! O que foi isso que saiu da minha mão? É uma espiral! Ai, eu tenho quebrar! Ai, eu tava queimando! Esse cara é forte! Eu te girei no ar, como que eu fiz isso? Ah, junto, só para de fogo! Ai, ai, de novo! Vou deixar isso parar, eu preciso levar esse cara comigo! Sai! Vai embora! Acho que ele ficou bem machucado! Vai embora, seu catingueto! Ai, eu preciso ir embora daqui, que cara forte! Você tá procurando quem, garoto? Boruto Zuma... Você sabe o que você quer comigo? Você parece aquele cara lá, o Minato! Hum... É porque ele era meu avô! Pera, então se você é o neto do Minato... É, pera... Você é o Naruto! Cadê o Boruto agora? Eu sou o Boruto! Ai, desculpa! Eu não sabia! Mas pera, todo mundo tá me caçando! Sim! Ganando! Não, 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 não! Ô, o que é isso? Como eu posso saber que você não tá me caçando também? Cara, o robô começou a sair laser dele! Ai! Não é o laser, é o Rasenga, tá bom? Rasenga... Pera, mas o Rasenga que o cara falou que eu tinha ali era da minha mão! É, mas o meu Rasenga é basicamente invisível! E eu consegui ver? É... Tá, mas por que você tá me procurando? É, o sábio do Seis Caminhos... Eu não confio muito mais em um uso desse nome... Ele falou que eu tenho que te ajudar a proteger o mundo da Jubi Humanoide! Ah, pera, como o sábio da Jubi? Ah, ele que me contou! Ah, é, tem uma Jubi aí que estão fazendo alguns planos... Ih, se me acharem, provavelmente eu ouviria a comida daquela Jubi! Ah, não! Ah! Por que esse é o objetivo? Ela quer comer, devorar você pra ganhar poder, é isso? Bom, uma Jubi pra ela meio que ter os poderes completos... Ela tem meio que comer um Otsutsuki... Digamos que eu sou 80% Otsutsuki... Pera, alguém da sua família é Otsutsuki? Sua mãe é Otsutsuki? Ai, que moleque... Não! É que eu não sei nada, desculpa! Eu não sei nada! Tá, e você parece que não sabe tantas coisas de um ninja, né? Não, eu nem saio a minha, que que é tal coisa assim, pouca coisa, porque o Hagoromo não explicou nada, ele só mandou um vai pra mim... Pera, é verdade a história do Hagoromo? É, é! Tá, e como que ele é então? Vamos ver se é verdade mesmo! É um velhote, todo enrugado e... Uma barbona pra baixo, assim, que parece uma cabrinha, assim... E ele tem um cajado mágico e... O quê? Tá! Vou fingir que eu acredito nisso, mas... Se você realmente tiver os poderes do meu avô, como tá falando... Você vai ser um ninja muito poderoso! É sério? Então eu vou poder te ajudar? É... Vai, mas por enquanto você tá mais atrapalhando! Eu não tô atrapalhando! Tá sim, tá chamando a atenção por todo lugar... Todo canto e por outro! Cadê o Boruto? Cadê o Boruto? E... Mas você não é um herói daqui? É... De cá, tô sendo procurado! Isso, então é bom a gente ficar longe da Vila da Folha, né? Da Vila da Folha? Da Vila da Folha? A Vila da Folha! É, eu não posso entrar lá mais... Então vamos, garoto! Como é seu nome mesmo? Trevor! Trevor, tudo bem! Vai aí! Vocês pulam em árvore e vocês vão pra onde? Você não sabe nada de ninja mesmo, né? Mas eu consigo errar por que nem vocês, ó! Eita, meu avô era bem rápido! Uh, uh, tô indo! A gente vai treinar? A gente vai, só que a gente ia pro lugar seguro antes! Tá bom! Tudo bem, então! Mais uma vez! Shuriken Jutsu! Isso mesmo! Isso aqui é bem fácil! Mas aquela da curva lá, não entendi ainda como é que tu faz! Você tem que jogar, sentir o vento como tá e jogar a sua Shuriken! É, não foi! Eu fazia isso quando eu tinha 5 anos! Mentiroso! É, fazia sim! Você tem cara que não fazia Shuriken com curva! Fazia sim! E eu tô me sentindo muito mais forte depois desse treinamento, já faz uns 2 dias que a gente tá treinando! É, mas você tá cheirando muito não, você não fez nada ainda! Tinha um pouquinho mais daquele chocolate? Ah, de novo! Ah, não tem, não tem mais! Eu só tenho mais alguns biscoitinhos! Você quer? Eu quero, claro que eu quero! Pera, o que é isso? Ah, é o papelzinho de chocolate! Pera, você não! Não, não! O que? Pera, aqui! Aqui! Trevor, o que você fez? Você deixou um rastro! Ah, nada a ver! Ó, o rastro só é um pouquinho, não tem problema! Ah, e se alguém seguiu a gente? Ah, qual o problema pra esse lugar aqui? É pra ser escondido? É claro que é! Eu tô escondido aqui na Vila da Folha há muito tempo! Ah, no castelo flutuante? É, ninguém nunca tinha me achado! Mas não vai encontrar, não é esse rastro aqui que vai fazer você encontrar, vai que eles acham que é, tipo, aquele seu amigo lá que você falava lá, como é que é, a Chocho? Ah, não, não é a Chocho, mas tira! 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 Ah, tá, tá, então a gente tem que tirar cada um, então! Tá, tira todos, todos! Ninguém pode seguir a gente! Relaxa, qualquer coisa se seguir eu também dou uma surra, lembra? Que eu sou o Minato, o Encarnação de Minato, não é o caso? Ah, e ali embaixo também? É, é por vários quilômetros tem isso, sabe? Que voz é essa? Você tá ouvindo isso? É, mas então o mogu, acho que tá... Olha só o que eu estou vivendo aqui! Hum, cadê isso? O que é aquela coisa ali? O que é isso? Eu acho que é uma jubi! Eu sabia que ia me levar a algo interessante, não é, Boruto? Pera, esse é o seu inimigo? É ele mesmo! Vai pra longe, Trevor! Eu emprego ele, não se preocupa! Treinei com ele! Você ainda é prato! Eu treinei! Não se preocupa! Vem, Trevor! Ai, vamos! Sai daqui! Não se preocupa, Renato Boruto! Eu vou derrotar você aqui agora, esse garoto também! Você não ouse abrir portal pra gente ir embora! Eu não sei, Renato Boruto! Você não vai conseguir enfrentá-lo! Ele realmente é forte! Realmente é forte? Eu não sou o mais poderoso de todos? Eu tô sendo derrotado! Ai, ai, ai! Kunt me criou pra ser o mais poderoso de todos! Ai, ai, eu tô sendo derrotado! De perto dele! Ele é tão forte assim que eu não consigo fazer nada nele! Eu sou o Diogo e vou destruir tudo! Ai, ai, ai! Ai, minha mão! Ai! Nossa, cara! Vamos embora daqui! Cato do... Que dama, bicho dama, pra vocês serem exterminados de uma vez! Vai, abre seu portal logo! Vai, vamos morrer! Não! Vamos, dama! Você tá ficando maluco, garoto? Desculpa! Não vai gritar comigo de novo, né? A partir do momento que eu falar que a gente vai sair de uma batalha, a gente vai sair de uma batalha! Mas eu achei que eu já tava forte o suficiente pra enfrentar ele, doeu até minha mão! Você não derrota nem eu ainda! Ele é mais forte que você, então? Ele é bem mais forte do que eu! Ai, aquela coisa era absurda! Bem quando a gente ia sair, eu escutei um barulho e começou a sair da boca dele, tipo... Devia ser uma biju dama! Essa biju dama já atingiu a Vila da Folha há muito tempo atrás! É sério? Quem salvou essa biju dama? Ninguém! Ah, não? Muita gente foi derrotada aquele dia! Bom! Você vai treinar agora, sem descanso e sem me desobedecer! Tá me ouvindo? Tá bom! E é tudo culpa sua! Não é minha culpa! É culpa da malinha que era boa! Você é... Você tem que prestar atenção aonde você anda agora, garoto! Tá, eu vou recolher tudo que essas coisas que eu jogo no chão, então não vou deixar mais lixo no chão! É! Um, porque é errado! E dois, porque alguém pode seguir a gente, né, o cabeção! Eu não sabia, não tem o cabeção grande! Tem sim, é o tamanho da cabeça! Então a gente vai treinar junto até a gente ficar muito poderoso, entendeu? É, eu acho bom mesmo, senão a gente tá ferrado contra a Juby! É, eu soube que você vai treinar! É. Obrigado.